Bom, algumas pessoas me perguntaram como é que faz para comprar Robux no Roblox. E bom, hoje eu vou ensinar para vocês aqui como é que faz de uma forma simples e segura e sem muita complicação. Eu vou tentar ensinar da melhor maneira possível. Para quem não sabe, o Robux é a moeda virtual que tem no Roblox. Vocês conseguem comprar coisas específicas, como o Game Pass e jogos específicos que precisa do Robux. O Robux é basicamente a moeda virtual do Roblox. E como muita pessoa acaba não conhecendo a melhor maneira de comprar Robux ou como compra Robux no Roblox. É muito importante alguém estar ensinando. É por isso que eu vou estar ensinando vocês aqui hoje. Só vamos lá que... Mano, antes desse vídeo começar, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito que isso vai estar me ajudando bastante. E uma atenção que eu deixo aqui é basicamente se você for menor de idade, chama seu pai para assistir esse vídeo com você. Seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, chama aí para assistir com você. Porque para fazer a compra você precisa da autorização e da vigia do seu pai, tranquilo? Então é basicamente isso, galera. Você pode chamar ele para assistir com você. Você pode enviar esse vídeo aí para ele, como você preferir. Eu recomendo vocês dois verem junto, porque se um não entender, os dois entendem. Mas beleza, né? Vamos para o tutorial. A gente tem o Robux, que é essa moedinha virtual aqui. E basicamente a gente consegue comprar o que, galera? A gente consegue comprar Game Pass na loja, roupas ou itens que tem na loja do jogo ou na loja dos jogos. Por exemplo, aqui é uma Game Pass e eu preciso aqui de 100 Robux para fazer a compra deste item. Se eu tentar comprar, eu não vou conseguir, porque fala que eu não tenho a quantidade suficiente. A loja de itens do Roblox, apesar de alguns itens serem grátis aqui na loja do Roblox, outros custam Robux. E varia o preço. Alguns custam 100 Robux, outros 20, outros 15. Varia bastante. Se eu pegar qualquer item aqui e clicar em comprar, vai falar que eu preciso de Robux para finalizar a compra, galera. Vai acabar variando aí. O Robux é basicamente a moeda virtual. Logos como BloxBug também custam Robux. Aqui não está aparecendo nada para mim, porque eu já comprei o BloxBug. É 25 Robux. E é basicamente isso. Comprar Robux é basicamente uma moeda virtual. É basicamente como se você estivesse comprando 1 euro ou 1 dólar. O primeiro passo da gente aqui, galera, é vir neste ícone aqui do Robux e clicar aqui em comprar. É aqui onde compra os Robux. Aqui tem várias aqui, 400, 800, 1.700. E isso aqui é muito importante lembrar que é em dólar, não é em real. Você tem que ver a cotação do dólar hoje e fazer uma estimativa de quanto vai ficar em real. Por exemplo, este primeiro preço aqui, que é 4,99 dólares. Se eu vir na cotação atual, a gente consegue conferir aqui que a cotação atual diz que ficaria 25 reais e 53 centavos. Já que o dólar está a 5 reais e 12 centavos. Vale muito a pena você prestar atenção. Se você clicar aqui, tem vários outros pacotes também. Mas é basicamente assim que funciona. Comprar no celular é outro esquema, mas eu também consigo ensinar vocês em um próximo vídeo, beleza? Eu vou clicar aqui em qualquer plano, só para demonstrar. E aqui a gente tem as opções de pagamento. Tem boleto, resgate de cartão Roblox. Este daqui você não vai encontrar muito no Brasil. Tem mais lá fora, nos Estados Unidos, no Canadá, você vai conseguir encontrar. Paypal, cartão de crédito e cartão de débito. A gente tem essas aqui as opções e tem outros também. Mas o mais comum é boleto, cartão de débito, cartão de crédito. O boleto é basicamente você clicar aqui em continuar. Você vai colocar o seu e-mail aqui, provavelmente. Colocar o seu e-mail para você receber o recibo. Você vai imprimir ele e vai pagar num banco. Você vai colocar o seu CPF, cidade, endereço, CEP, estado. Basicamente todas as informações do responsável, se você já for de maior. Você vai fazer tudo isso daqui e você vai receber no seu e-mail o quê? Você vai receber tipo um boleto em PDF que você vai imprimir e você vai pagar ali no banco. Vai demorar um pouquinho mais porque boleto demora um pouquinho mais para cair. Mas quando cair, já vai estar liberado para você aqui a quantidade de Robux. Tem cartão de débito, cartão de crédito, que é basicamente você colocar aqui. Você vai ter que preencher seus dados do cartão. Você vai ter que colocar o número de cartão, o código de segurança. Também vai ter que colocar o e-mail, beleza? O e-mail aqui vai ser importante. E é basicamente isso. Cartão de crédito e cartão de débito caem mais rápido. E lembrando, quando você for comprar no Roblox, o seu cartão precisa ser internacional. Porque senão, não vai funcionar. É importante lembrar também que é importante que você libere para o seu banco o pagamento. Tem muitas vezes que você precisa pagar alguma coisa e confirmar pelo telefone ou por uma ligação via telefone fixo. Que você está autorizando aquele pagamento. Como é algo mais internacional, também é mais burocrático. Ou o seu cartão também pode fazer o bloqueio já na hora. Ele pode já estornar o pedido. Então, ou seja, você não vai conseguir comprar porque foi estornado. Então, não caiu na conta do Roblox, vão estornar seu dinheiro e não vai cair o seu books. Basicamente isso. Caso vocês tenham algum problema, entrem em contato com o Roblox. Que é este e-mail aqui que está aparecendo na tela. E tenta falar por lá. Lá ele responde as suas dúvidas. E é basicamente isso, galera. Então, uma pequena adenda aqui que eu confundi e-mail com o site. É um site. O site está aparecendo aí na tela. E eu estou deixando aí. Então, é basicamente isso. Qualquer dúvida, vai lá e pergunta para o Roblox que eles vão te responder. Tranquilo? Então, é isso. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau.